Na noite dessa segunda-feira, uma pizzaria localizada na rua Transversal 3, do bairro Promorá, Zona Sul de Teresina, foi alvo de uma arrastão provocado por dois elementos armados em uma moto. As câmeras de segurança filmaram toda a ação dos bandidos. Um chega e entra na porta lateral, já com arma em punho, e assalta o proprietário Francisco Rufino Leal, que ao pedir ao menos os documentos, é ameaçado de levar uma bala na cabeça. Em seguida, o bandido sai da pizzaria e vai ao encontro do outro, que o aguarda do lado de fora na moto. Ali, eles roubam tudo o que podem dos clientes, como celulares, carteiras e joias, e fogem no sentido do Parque Piauí. A polícia foi acionada e fez buscas na região, mas até o momento, ninguém foi preso.